A minha satisfação e orgulho da instituição Fiocruz, 120 anos, não é para qualquer um, não é para qualquer país, e a Fundação João do Cruz não é uma referência apenas para nós, mas é uma referência para o mundo. O nosso orgulho dessa instituição, do que ela consegue fazer em termos de ensino, de formação de tantas gerações de profissionais, mas também no campo da assistência, importante que a gente lembre disso, da pesquisa, da produção e tudo que ela fortalece para o SUS e para o povo brasileiro na defesa da vida. A nossa visita lá, como disse o deputado Pedro Westphalen, que também se emocionou com a visita, como vários parlamentares se emocionaram, penso que ela provocou em todas as pessoas, as que já conheciam e as que não conheciam a instituição, provocou algo que eu acho fundamental nesse momento, que é o compromisso total e absoluto da gente lutar por mais recursos, não só para o SUS, mas para a ciência, para a inovação, para o complexo econômico e industrial da saúde. Penso que esse deve ser um compromisso estratégico, não só da comissão, mas um compromisso estratégico do parlamento brasileiro. E aí vai uma questão que, na minha opinião, nós devemos, doutor Maurício e doutor Krieger, é a primeira questão que vai. Nós vimos, na visita que fizemos à Fundação João do Cruz, não só lá no novo centro de testagem, mas principalmente na planta de produção de vacinas, e depois na conversa que tivemos, de que a exigência inicial de recursos, é uma exigência muito pequena, não só para as primeiras doses, mas para nós comprarmos a nossa autossuficiência. Esse é um dado muito importante que seja dito à sociedade brasileira. Nós estamos comprando a transferência de tecnologia, para que nós possamos ser autossuficientes nessa produção. E esse custo que vocês apresentaram, de um bi e, no máximo, um bi e 600, e que nós estamos pedindo que seja uma medida provisória de 2 bilhões, considerando as questões tributárias, é um custo muito pequeno para a dimensão do benefício que trará a sociedade brasileira. Esse é o custo fundamental, mas é importante saber qual é o custo seguinte para que a gente mantenha essa produção. Se já há esse dimensionamento, se já há essa necessidade continuada para que a gente trabalhe para o desdobramento desta produção mais à frente. Então, é importante que a gente tenha isso para já trabalhar em perspectiva. Segundo, é a questão Anvisa, porque o secretário Arnaldo falou, podemos passar o Réveillon já tendo 15 milhões de pessoas vacinadas. Me parece que essa não é a perspectiva. A perspectiva é que a gente, numa encomenda tecnológica, que sempre impõe riscos e a ciência envolve ousadia, tem que apostar mesmo no risco, porque nós precisamos ainda terminar a fase 3 dos estudos clínicos, mas nós ainda precisamos do registro da Anvisa. Então, eu não sei qual é a previsão, a Anvisa talvez devesse estar nessa audiência pública, mas nós precisamos ter conhecimento, do ponto de vista da Anvisa, da previsão de registro, para que a gente tenha uma noção exata entre a produção, o registro e a distribuição. E nessa distribuição e na logística, em que momento, de fato, os brasileiros começam a ser vacinados. Então, certamente não será em 31 de dezembro que nós teremos os 15 milhões de brasileiros vacinados. Então, é preciso que a gente tenha esta previsão e talvez o secretário Arnaldo pudesse deixar mais claro esse cronograma, para que a gente tenha mais clareza desse processo. Terceiro lugar, eu acho fundamental, e algumas perguntas já foram feitas, eu acho fundamental que a gente tenha aqui também um aspecto, doutor Arnaldo, e aí a pergunta vai para o senhor, você está falando da compra centralizada de seringas e agulhas. E eu vi aqui uma preocupação de compra internacional. Eu pergunto qual é a provocação à indústria nacional, porque não é possível que nós não tenhamos a possibilidade de produção de seringas e agulhas no Brasil. Eu me lembro que, esse ano, nós discutíamos aqui a produção de EPIs e de ventiladores para a respiração dos brasileiros, e a indústria brasileira começou a dar respostas, obviamente provocadas tardiamente. Não teve tempo de fazer a produção, há tempo de atender a demanda. Mas, se provocado antecipadamente, é óbvio que nós podemos produzir seringa e agulha no Brasil. Não é possível que a gente tenha uma preocupação de ter que trazer avião com seringa e agulha de fora. Então, eu pergunto ao Ministério da Saúde se essa provocação da indústria nacional está sendo feita, porque a gente depender de importar seringa e agulha me parece algo um pouco, assim, um pouco estapafúrdio. Então, eu pergunto se essa provocação da indústria nacional foi feita, para que a gente não dependa de importação desses insumos, pelo menos parte dessa produção, ou a grande parte, ser feita no Brasil, já que estamos em agosto, e a previsão de vacinação pode ser janeiro ou fevereiro. Então, pergunto se essa provocação da indústria nacional, o Parque Fabril Brasileiro foi feito. Ainda, e uma outra questão que eu queria colocar aqui à comissão, deputada Carmen, que está dirigindo nesse momento de trabalho, é a nossa preocupação que nós levantamos ontem, não é? Que é exatamente essa questão orçamentária. Veja, nós temos uma preocupação com a produção, com o orçamento da vacina mais à frente, nós temos a preocupação com a ciência, e então nós precisamos, de fato, trabalhar o problema do teto de gastos da Constituição, a excepcionalização da ciência desse teto, e veja, recebi ontem a informação da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, SBPC, a preocupação do contingenciamento do fundo de ciência e tecnologia hoje em 4,6 bilhões. Fundo contingenciado que eles começam a se mobilizar pela liberação. Ou seja, enquanto a gente discute a necessidade de investir em ciência, o governo contingencia o fundo em 4,6 bi. Então, essa é uma batalha que vai caber a esta comissão se somar nesse momento, porque a gente não tem como avançar numa perspectiva de desenvolvimento da ciência, contingenciando fundo, tendo teto constitucional de recursos e tendo orçamento com um torniquete no pescoço do orçamento da saúde e da ciência e da tecnologia no Brasil. Então, eu deixaria aqui essas questões. E, por fim, nesse problema de logística, eu pergunto de novo ao secretário Arnaldo, o problema da estratégia para mim não ficou clara. É claro que a questão da população de risco, da população acima de 60 anos e com comorbidade, obviamente, ela é a primeira população. Mas não ficou clara a sequência. Quer dizer, coberta essa população, qual é a sequência de vacinação que o Ministério pensa para a sociedade brasileira? Me parece que isso não ficou muito explicitado, ou pelo menos a dúvida é minha. Eu gostaria que isso ficasse mais claro. Obrigada, deputada Carmen. Obrigada aí aos presentes. Muito obrigada, nobre deputada Jandira.